Deputado, a gente escuta que muitas vezes a Câmara, que os deputados, eles se rendem à sedução do dinheiro de verbas de emendas parlamentares. E muita gente fala que a emenda parlamentar é um suborno lícito. É o que eu falei, a gente está falando com a favela. O canal delegar o da Cunha, ele tem elite, tem todo mundo, mas ele é eminentemente aqui nós é favela futebol clube. Explica para o povão como é que funciona esse toma lá da cá. Eu te dou dinheiro e tu vota para mim. Como é que é isso? Por que que isso não tem fim? É o seguinte, o sujeito, a maior parte dos deputados se elege não com base numa ideia, não com base numa coisa que ele defende, não com base numa coisa que ele acredita. A maior parte dos deputados se elege porque a população não sabe o que faz um deputado. E por que que eu digo isso? Porque o cara se elege inaugurando creche, inaugurando hospital, levando asfalto, você vai falar pouquinho, mas tudo coisa boa, então o cara se elege levando benefício e tal. Mas isso não é papel deputado. Obra, creche, hospital, rodovia, isso é poder executivo, é prefeito, governador, presidente, ministro. Deputado precisa fazer lei e fiscalizar o poder executivo. O vereador fiscaliza o prefeito, o deputado estadual fiscaliza o governador, o deputado federal fiscaliza o presidente, o senador fiscaliza o presidente, fiscaliza o ministro do Supremo. Não é papel do cara levar a obra, mas aí o que ele faz? Ele chega lá em Brasília, você tem uma emenda que é impositiva, que é paga pra todo mundo. 15 milhões que todos os deputados igualmente tem pra destinar pra hospital, pra destinar pra escola, pra destinar pra creche, etc. Anual? Anual. Então se eu sou deputado federal, ó, o senhor não se incomoda? Eu tô fazendo o papel da dona Maria. Claro. Então assim, eu vou tirar as dúvidas da dona Maria. Eu sei exatamente o que acontece, mas estamos trabalhando pra levar informação pro pessoal carente. Então assim, dona Maria, o deputado Kim Kataguiri foi eleito. Quando ele chega lá no gabinete dele, ele tem 15 milhões de reais pra destinar, pra mandar esse dinheiro pra prefeituras, pra quem ele quiser, no estado dele. Isso. O senhor só pode mandar esses 15 milhões pra São Paulo? Eu posso mandar pra outro estado, mas não faz o menor sentido, né? Pode, tem liberdade. Pode, poder pode, a lei permite. E esses 15 milhões manda do jeito que quiser, eu posso mandar 1 milhão, 2, 300 mil, eu mando, é liberdade ampla. Só o mínimo de 250 mil, por destinação, você não pode destinar menos do que 250 mil, e 50% necessariamente pra saúde. Dos seus? Dos 15. Dos 15? Sete e meio saúde. Perfeito. E tá, mas essa verba é a verba orgânica, mas eu não tô subornando. Essa todo mundo tem. Mas eu escutei falar que assim, ah, quando o fulano de tal que era presidente que iria aprovar não sei o que lá, ele abriu o cofre e distribuiu um monte de dinheiro. Como é que dá dinheiro? Aí tem a extra orçamentária, que é quando você vai lá, conversa com o presidente, o presidente fala, ó, você que não acredita em nada, você vota comigo se eu te der 5 milhões pra você fazer uma obra lá na sua cidade? Eu inaugurar, vou lá, corta a faixa com você, você aparece lá com o prefeito, o governador, e aí, levou esse deputado, trouxe a obra pra cá. Voto, voto, pronto. É assim que funciona. 5, 10, 15, 20, 40 milhões. No governo Bolsonaro, as emendas triplicaram. Até quanto de dinheiro o presidente pode dar pra um deputado, pela vontade dele, de emendas extra orçamentárias? Cara, em tese, é infinito, porque é o quanto ele mandar o projeto pro Congresso e o Congresso aprovar. Como a maior parte do Congresso recebe a emenda, sempre vai aprovar. Então, em tese, ele pode se endividar infinitamente pra pagar a emenda. Como o Bolsonaro triplicou os gastos, né? Tem deputado que tá levando 200 milhões. Como? 200 milhões. O orçamento de que a maior parte das cidades tem governo de Estado que não tem orçamento de 200 milhões. Um deputado tem 200 milhões de reais pra fazer o que quiser? É. E ele faz o que com esse dinheiro? Aí faz hospital, faz rodovia, faz um monte de obra. Mas como é que funciona? Um tem 200 milhões, outro tem 15. Qual que é a diferença? O que tem 200 milhões sempre vota junto com o governo. É amigo do governo. O que tem 15 é, como é o meu caso, faz oposição. Tá, e a manobra, assim, e se o governo, não tô falando de governo nenhum, gente, mas quando o governo quer movimentar, ele distribui emenda, é isso? Isso. Inclusive pra oposição? Pra oposição, quando quer que a oposição fique quieta. A oposição muda de ideia? É. Muda? Muda. Não, peraí. Eu sou policial, sou delegado. Eu sei que essas coisas são coisas de bastidores. E a população também não é trouxa. Eles sabem que isso é tudo de conchavo. Mas no conchavo, a minha pergunta é assim, ó. Lá no corredor, quando é pra conquistar, eles chegam e falam exatamente, ó, se você votar aqui, eu te dou mais 30 milhões? É isso. É com número? É claro, sempre com número. É uma negociada. É, e o cara fala, não, 30 é pouco, eu vou tomar muito desgaste de votar isso daí, que é 40 e 50. Vamos lá. Deu pra entender, dona Maria? Onde tá o seu dinheiro, o seu imposto? Teve até uma dona Maria aqui que agradeceu, falou que nunca entendia o que fazia um deputado, que agora ela tá mais entendida do assunto. Tá vendo, dona Maria? É isso, a senhora tem que, a senhora tem que, eu falo, dona Maria é aquela senhora que tem um filho, que mora na comunidade, o marido é porteiro, tal, não sei o que lá, polícia entrando e saindo na favela toda hora, entendeu? E o que o deputado falou, eles não sabem o que um deputado faz. Então assim, aqui o podcast que eu não falo, a gente tenta fazer muita cidadania, porque a gente não tem cidadania na educação brasileira, né? Você é um cara totalmente estudado, eu tive a oportunidade de estudar, mas e lá? A informação não chega. A maior parte do país não sabe a diferença do deputado estadual, federal, senador. Inclusive, deve ter aula de política, né? A aula de política, não, mas a política é feio. É mais fácil ser burro em política e votar errado e não se misturar com política do que estudar política pra saber votar, o brasileiro. É claro, pro sujeito que tá na elite política, na oligarquia, que o cara é deputado desde que o avô dele era deputado e ele sempre se elegeu nesse esquema, é um cara que não interessa quem tá no poder, ele é apoiador do governo. Tem um cara lá que apoia o Bolsonaro e era a base do governo Dilma. O líder do governo Bolsonaro era ministro da Dilma. E tudo bem. Quem é o atual líder do governo Bolsonaro? É o Fernando Bizerra. E ele foi ministro Dilma Rousseff em que pasta? Mas foi ministro Dilma Rousseff. E hoje é líder do governo Bolsonaro? Líder do governo Bolsonaro. Isso é de encontro que o deputado falou, que todo mundo senta na mesma mesa. É lógico, é lógico. Nós somos inocentes, eu tô me sentindo na criança. É lógico. E o cara que tá sempre na mesma oligarquia, na elite política, ele gosta desse esquema. Por que ele gosta desse esquema? Porque é só ele tá com o governo, ele já tem mandato, ele já tá numa posição de vantagem, é um mandato que ele herdou dos parentes. Aí ele vai destinando aquele dinheiro toda hora inaugurando obra, inaugurando obra, inaugurando obra, inaugurando obra. Não precisa se aprofundar em matéria nenhuma, não precisa se posicionar sobre nada, não precisa estudar nada, não precisa pensar país, não precisa levar projeto, participar de debate, de discussão, não precisa se preocupar em votação. Ah, votar como? Porque o presidente mandou, eu voto aqui e ponto, acabou. Complicado. Eu tô pensando aqui, né? O voto no Brasil é obrigatório, mas aprender sobre política não é. Não é. Será que essa é a mesma ferramenta do... Ou é direita ou é esquerda e ataque os outros? Eu acho que não, James, eu acho que aí a gente vai de encontro, lembra aquele nosso podcast com um sargento que serviu ao exército de Israel, né? Então assim, eu acho que o Brasil é um país de muitos direitos e poucos deveres, entendeu? Então a pessoa acha que não tem o dever de saber política pra exercer a democracia, mas eu entendo como um dever. É dever de todos exercer a democracia, né? Entendeu? O meu ponto de vista é que o brasileiro não quer esse dever de aprender política. Será que o deputado concorda que é um país... Eu acho que tem duas coisas. Um tem um desenderesse, né? Um desenderesse de boa parte da população por ranço, né? O cara, de fato, ele associa a política a ladrão, né? O que é o pensamento médio? Ah, o que é um político? O político é um cara que tá lá pra me roubar. É o velho ditado do Alborguete sobre políticos. Tudo que pinta de novo, pinta na bunda do povo. O velho ditado... Esse é um pensamento que traduz bem o pensamento médio sobre política. E aí, ao mesmo tempo, quem deveria, quem teria o dever de instruir, de levar isso pra escola, de levar isso pra esclarecer a população, de fazer campanha sobre isso, de conscientização, etc., não se interessa por isso, que são os políticos. Eu falo que a gente... Eu falo assim, deputado Kim, que o brasileiro faz uma espécie de bullying político. Então, assim, o povo brasileiro, em vez de incentivar os melhores pra ir pra política, os melhores, quando vão pra política, no momento que eles falaram que vão pra política, eles viram safado, bandido e sem vergonha. É isso. Porque ele decidiu ir. É isso. Só que eu acho que o povo erra quando faz isso, porque ele desmotiva os mais capacitados, que podem ficar milionários nessa iniciativa privada, eles deixam de dar a parcela deles pro país. É exatamente isso. O cara, quando trata todo mundo igual, quando fala que todo mundo é bandido, tá incentivando o bandido. Porque o bandido tá lá e é bandido. E ele vai se importar de estar se chamando de bandido? Não. Vai se importar com a reputação dele? Não. Agora, o cara que é decente, que quer fazer certo, que quer estudar, que poderia estar ganhando muito mais dinheiro na iniciativa privada, chega na política, o cara nem te conhece, só por você ser político já te chama de bandido, vai falar, porra, o que eu tô fazendo aqui? Seria isso que tá passando na cabeça do ministro Moro? Porra, sim. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mas sofreu tanto bullying, tanta perseguição, que ficou totalmente desmotivado. Kim, por que é tão difícil implantar na educação brasileira, desde o Ensino Fundamental 2, estudos relacionados à educação financeira, para que as crianças cresçam com uma mentalidade consciente? Talvez isso acabe influenciando futuramente o nosso desenvolvimento. Pergunta do Vitor Oliveira. Por que não interessa? Eu tenho um projeto desse para incluir educação financeira, base de direito, política e robótica também, que a maior parte dos países desenvolvidos já estão adotando programação e robótica na sua grade curricular. Mesmo que o cara não siga, por exemplo, eu estudei procedimento de dados e não segui isso. Mas eu não tenho dúvida de que foi fundamental para a minha vida, para a minha formação, estudar lógica, saber fazer um código fonte, saber qual que é a estrutura de um programa, como é que funciona, qual que é a lógica, você diz, você tem um erro no computador, você diz sim, você diz não, que caminho que ele vai seguir, entender a estrutura. Não tenho dúvida de que isso foi fundamental para a minha formação. Deveria, acho que deveria, para formar um sujeito para o mercado de trabalho, boa parte das profissões que a gente conhece hoje não vão existir mais no futuro. E a gente não está preparando esse cara para o futuro, a gente está preparando esse cara para ser um desempregado. Perfeito. E mais do que isso, o cara sai da escola sabendo, sei lá, calcular mol em química, e ele não sabe o que é a taxa de juros do banco. Não, não sabe ingerir o dinheirinho dele. Ele não sabe o que o cheque especial faz, ele sai da escola com um cartão de crédito, podendo gastar o quanto ele quiser, e sem saber da consequência daquilo, e sem saber que ele vai entrar já na adolescência, numa bola de neve, que ele vai sair na vida adulta, se sair. E aí 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 Obrigado.